E aí galerinha, tudo bom no vídeo, trazendo mais vídeos para o canal, e gente, eu tinha comprado meu Baby Born, como eu disse para vocês, eu acho que ela chegou, e eu vou mostrar para vocês, se você gostar do vídeo, dá like, se inscreve, ative o sininho, e solta a vinheta. Antes deu, gente, eu estou muito ansioso, ai meu Deus do céu, vocês vão ver o nome dela, mas eu vou levar o Pedro, para conhecê-la com vocês, gente, eu estou esperando, a casa está muito leve, mas, vamos lá gente, eu vou mostrar para vocês, vou deixar o Pedro aqui, vou mostrar para vocês, eu vou pedir para alguém gravar, gente, espera que eu vou pegar o tripé, e aí eu vou mostrar para vocês, vamos lá, pegar o tripé que está no quarto da minha mãe, gente, eu estou muito ansiosa, muito ansiosa mesmo, chegou agora, eu não fui para a escola hoje, por causa que minha professora não foi, eu falei para minha irmã que ia chegar ontem, mas minha irmã falou que ia chegar hoje, e chegou hoje, eu estava muito ansiosa, eu estava ali sentada na escada, tomando sol, na verdade, não sol, porque não eu tinha sol, aí eu estava lá na escada, aí eu vim testando com o rei, aí meu primo foi lá assinar, e eu já estou com ela, e eu vou mostrar ela para vocês, vamos lá, o Pedro ele está aqui, ele está sentado aqui, vamos lá ver, vamos lá, estou ansiosa demais, vem vem me ajudar, vem abrir sua sobrinha, ela, 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 eu não vou, não mostre a cara dela ainda, não vamos ver ela primeiro, gente, ela veio com essa boca, não olha, gente, olha essa boca dela, que veio, vamos ver o que veio dele, veio um lacinho, olha que bonito, veio veio duas fraldas, a certidão de nascimento, você vai ter que preencher depois, tá, carteira de vacinação, tem mais um papel aqui, manual de cuidados, ela veio com um prendedor, eu estou vendo, ela veio com uma mamadeira com leite falso, com um pentinho e uma escova, com uma roupinha, que você está fazendo ali em casa agora, e esse lado de cá, estão esses três novos escudos, cada escudo, a gente tem umas imagens, e com um cobertor, ela está muito quente, a chupeta já está na boca dela, ela está muito quente, a chupeta já está na boca dela, olha que! a chupeta já está na boca dela, e a chupeta já está na boca dela, ela está na boca dela, e a f criada também. Como que a chupeta já está na boca dela, ele chama outra pessoa, pra ter muito Muito feliz também com esse momento Que vai ser inauguração Tá aí Olha, gente Ela é fria, viu, Duda Combina o nome dela, ela é grande também Show seu cabelo, mãe Preto Ai, cadê o peito Peraí que eu vou ter canela de volta Era assim Era assim, mano Duda, assina pra mim, por favor Olha, gente Como ela é Vou mostrar ela pra você Olha Aqui Olha Olha que lindo Peraí que lindo dela Eu consigo tirar Olha, gente Ela veio com sensação Que isso, gente Ela chora Isso que eu acho muito legal É que o filho Que conhece O quanto você se dedicou O quanto você se focou Eu sou uma pessoa maravilhosa Eu sou apaixonada Por ele Pelas minhas meninas A minha família É a minha grande paixão Eu vou colocar o sapatinho dela Ela veio com cabelinho preto E a certidão de nascimento E a cartelinha de vacinação dela Tá ali O Pedro tem um pedaço de tartaruga Que eu comprei pra ele Porque o Pedro não veio Com um pendedor Ele não veio com essas coisas Mas ela veio Então eu vou colocar aqui Gente, eu tô muito felida Ela tem Zero dias, né? O Pedro já tem dois meninos Tá aqui a cartelinha dela E, gente Ai, vou de minha língua de novo, velho Ai E, gente Se vocês querem que eu faça Um tour Sobre Onde eles dormem O guarda-roupa deles As coisas deles Coloquem embaixo nos comentários E, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Não tem problema Deixe seu gostei Se inscreve no meu canal Se você ainda não for inscrito Ative as notificações De casa no sininho E solta o Se inscreve no meu Instagram Se você ainda não for inscrito Até agora Que é Arroba Marisinha André Line Vicky Um beijo E até o próximo vídeo Tchau